Em uma panela com água, coloque caldo de galinha e temperos a gosto e deixe ferver. Enquanto isso, misture em um recipiente a carne moída com alho, sazon, sal e cebola. Depois, amasse a farinha de milho até que ela vire realmente uma farinha, sem nenhum pedacinho. Depois que a sua água ferver, coloque metade dela junto com a sua farinha de milho. Cuidado que a massa vai estar bem quente. Então você vai sovar a massa. Amassar bem até que ela desgrude da mesa. Depois disso, só modelar só ao gosto. Eu peguei um pedacinho, molhei minha mão um pouquinho no óleo, fiz um buraquinho nela e coloquei a carne moída, que a gente já temperou. Depois disso, pode fechar. Você pode fazer em formatos de bolinha também, que fica bem gostoso. E não deixe a massa ficar com um pedacinho da carne moída aparecendo. Uma panela com óleo não pode ser muito quente e também não pode ser muito fria, senão vai encharcar o seu bolinho. Você coloca os bolinhos e na hora que você colocar, você não pode mexer, você tem que deixar lá um pouquinho. Quando ele começar a ficar mais durinho, daí sim você pode mexer com a colher. E estão prontos os nossos bolinhos. Eles ficam muito crocantes por dentro e por fora. Com um quilo de farinha de milho e mais um quilo de carne moída, deu pra fazer 110 bolinhos desse tamanho. Fica muito gostoso, gente, que você não vai se arrepender. Fica muito gostoso, gente, que você não vai se arrepender.